Sou Elis, amanhã eu sou de volta, ali no espaço de Isa, e tem outro ambiente, eu tenho uma pintura. Eu sou de hoje, eu tenho pintura, é a mais bonita mesmo, não é? Isa, não é só para não atualizar, pô, depois daquele vídeo que eu fiz, eu tive o feedback, você entende? Para nós lado, acredito, para o bolo lado também. E essa pintura é a maior que surge. Bom dia, não sei lá. E pintura, e depois de vídeo que eu fiz, que horas eu fiz, e tem alguém que hoje eu já tinha muito tempo em Conjala, ele. Não foi colega da escola na décima ano, não é? Ele sou de Soutip e Constantino Cineiro. Então, eu contactei através do Facebook, não deixei o meu número, eu contactei, era em tinta, fumaça. Então, dentro daquela pintura, na sala, naquele espaço, sim, eu estou já, tenho outro cara. E, primeiro, naquele vídeo que ele não falava, tipo, no que está falando, o sonho, eu posso ser formador. Sim. Então, tem mais um menino, que eu não esqueço o nome, que hoje é vídeo, e tem que falar, ó, mas vou começar a licenciar, ou algo, tipo, mas não pode ir. Sim. Fó. Sim, que ele, sim, uma formação. Como tem aquele curso de estética na IFP, e, com o ano de experiência, tem aquele declaração de, 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 que eu quem trabalha, que eu faço formação na Boa Vista, eles garantiram, mantêm vaga, garantiram na, 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 na dia de serviço, eu faço aquela formação pedagógica. Então, eu gosto de, eu tenho, eu tenho um vaga para a formação pedagógica, com a forma. Sim, quem está, para o amor e a mim, nunca creio que fica com aquela experiência ali, nem só. Eu creio que os jovens que têm, pelo menos, um bom carinho de prática para aprender o que me serve, ou mais do que eu. Se o jovem gosta, tem o que tem um sonho de fazer, talvez em condições financeiras, mas também. Se eu puder, não te jure a jovem, não te jure a própria para morrer. Aquele sufoco que me passa para não conseguir, nunca crer para o outro também me passa. Se crer passa, pode passar, mas pouco para morrer assim, mas não sabe, a nós não gosta de ter filho cedo. O sufoco fica mais apertado em termos de formação e para não pagar, para não gastar, é complicado. Também temos uma mulher que, hoje em dia, só foi flash, porque eu tenho pendrive, computador, então fazia questão de 3 a 1, até vendar em março. Agora, mais uma coisa, em termos de vaga que eu tenho? Que formações, quanto tempo e pagamento? É o mês de formação, é o mês de formação, o custo... Oi, entra! O custo é de 30 mil escuros. Então, não está a espera, mas tem alguém que fala, eu te garantindo que ele... Que ele tem também escuro? Pelo menos, primeiro parceiro. Eu te garantindo que ele está pago. A formação que começa ainda, ele nunca inscrive. Exatamente. Exatamente. Ô, Bissola, queria uma atualização de vídeo que nós fazemos com os anos, então deixei ali os meus coelhinhos também hoje. Por motivos que ele ainda tinha um feedback daquele primeiro vídeo que nós fazemos, que ele vai fazer mais um vídeo para nós hoje, na equipe, que projeto de existência. De anos que ele mesmo, ele gosta. Ele gosta de ser... Ele dá mais dois passos. Pintura, oferecer do computador, ele faz as pessoas que são, que bem fica formador. Também assistiu aquele 30 mil escuros para concluir. o mesmo formação. Sim, o mesmo formação. E também, clientes, já não começa a fazer marcação, a partir do dia 10, 13, entende marcação para massagem, então fazer pacotes de massagem modeladora, massagem relaxante. E para quem aqui quer oferecer também, se amigo, namorado, namorada, esposa, esposo, para quem aqui quer oferecer, e um uso especial, massagem, limpeza facial, um esfoliação, esfoliação corporal, mas limpeza facial, mas 30 minutos de massagem, que ali é um pacote que entende para 13 mil escuros. Limpeza facial, esfoliação corporal e 30 minutos de massagem relaxante na costa. que ali para quem aqui quer oferecer para uma pessoa especial, e não está super, não está contactando, não está fazendo aquele serviço. Você também pode fazer na minha casa, ou no lugar que ele tem que ainda fazer prestação de serviço. Devemos namorar essa tachiga e pedir, tipo, pacote para depilação, para aquele que você tem o chão. Ah, para mim, é secreto. E tivemos namorados top, lisinho, com cima e bunda de bebê, por enquanto é que estão, que estão fazendo aquele depilação, isso, e virilha, axila e meia perna. Também tenho pacote para 1500 escuros. Virilha, axila, meia perna. Você pode ver, né? Amor, e namoraram também, que o namorado merece. Exatamente. Depois, como você está falando, uma gilete, que essa coisa ia dar não? Sim, gilete próprio da sua namora, é totalmente diferente, porque usar liso é melhor. Mas o gilete me tem tem nisso aqui, aquelesots que são perto. Sim, gilete é desse bagun sãoруi de certeza, seja bem. É umバnimento, pan público os tons é criada mais rápido, e depois o gilete só dita. puxa, frigo, e é da causa, saúde pública. Vamos olhar! Eu cheio o resultado dos vídeos e já fiz seus feedbacks, et eu cheio do vídeo e já fiz os outros vídeos. nós temos o diploma, a gente tem o aparelho para concluir. Na quadro, junto com quem tem, depois na quadro, nós nos contactamos para os serviços, só um serviço, e tem no virário para nós também. Nós virários de formações que fazem, que depois na prática vão fazer estágio. Então, eu espero que os meninos que querem ficar tópico, sobrancelha e bonito, cílios também. Porque as informações que fazem, que nunca tive oportunidade de fazê-las estágio, e nós já estávamos falando, então eu espero que nós. Então? É ok. É nosso, sucesso. É. Então eu espero que nós, meninos. 14 de setembro, vamos virar ali. moving, itens... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Baby, baby, baby! Ha 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 ha! Bem...